A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então já começa, na minha opinião, ser uma denúncia covarde, na minha opinião. Tá bom? Mas vamos lá. Dentre outras, fala que os nossos animais no ano de 2018 não foram vacinados contra a doença da raiva. Isso é uma mentira. Eu tenho toda a documentação que nossos animais na minha gestão foram vacinados sim contra a raiva. Vamos aguardar que prova que esse cidadão tem, né? Que está denunciando. Também outra questão também que ele põe nessa denúncia, que a SUIPA, quanto em relação à doença da leishmaniose, que a gente dá como se fosse um bando de irresponsáveis, entendeu? Ele alegre que dentro da SUIPA tem um surto. Primeiro, gente, que o surto está no estado do Rio de Janeiro. E isso se não estiver ramificando para outros estados do Brasil. Mas no Rio de Janeiro, esse já está uma doença bem séria, entendeu? E, obviamente, como a SUIPA perde os animais errantes, a probabilidade de eu ter um animalzinho com todo esse tipo de doença é bem fácil, não é verdade? Foi muito bem. Desde o primeiro caso que nós descobrimos da leste, de imediato nós comunicamos a vigilância sanitária, que é o órgão responsável pelo controle dessa zoonose. Tá bom? Então, hoje, a vigilância sanitária, ela nos acompanha, pelo contrário, nos elogia muito pela organização. Nós temos um canil, que nós chamamos de bloco, com 10 canis, todo estelado, com meio de bando. Só que a SUIPA, ela é contra a eutanásia. Nós lutamos pela vida. Hoje, o Ministério da Saúde, ele dá a chance para que você possa tratar o animal com essa doença. Antigamente, não. Dava com essa doença, tinha que exterminar. Hoje em dia, não. Só que ele libera, né? Ele deixa que você trate o animal, deixa que você trate da forma que ele vai te orientar. E é assim que nós fazemos, entendeu? Nós estamos lutando pela vida desses animais. Nós não desistimos. O porquê? Só o fato que está com o leste, ele aqui, pum, extermina. Nós estamos lutando. Então, deixando bem claro que a vigilância sanitária, ela está aqui, sempre procurando, sempre fazendo os exames desses animais. Bom, e além disso, entendeu? Por sete vezes, eles botaram armadilhas para ver se pegava o vetor. E por sete vezes, foi colocado em períodos diferentes e não foi achado o vetor. Que é um inseto que transmite, ele morde o cachorrinho, se morder o humano, passa essa doença. Então, não foi achado também. Estamos lutando aqui. E também fizemos palestra, sempre orientada pela vigilância sanitária. Uma palestra sobre a doença para nossos funcionários. Então, não diga isso, porque é uma inverdade. Fala muito aqui também, sabe, da situação precária. Veja bem, a SUIPA, há 78 anos, existe no mesmo lugar. Então, as dificuldades eram muitas. Quando eu assumi, eu assumi uma SUIPA, como vocês todos sabem, um excesso de animais, mais de 5 mil animais aqui dentro, e com um cheiro de problemas, dívidas, sabe, milionárias, como vocês mesmos sabem aí, entendeu? E assumi. E aí, aos poucos, nós fomos fazendo melhorias. Você pode até dizer, passa uma célula, mas está passa de forno e quinhentos. Sim, mas é com a receita que a gente tem. Nós fizemos um bloco com oito canis, né, com a ajuda de vocês associados. Reformamos vários canis. Na parte dos gatos, né, nós reformamos a parte que fica a esfoletricose. Ficou muito legal, bem joinha isso aí, entendeu? Nós fizemos cobertura para os cavalos que se encontram no sítio, que eles não tinham para onde fugir, né, no caso de sol ou chuva. Eles, tipo, hoje, eles têm um estado muito bonitinho, com a ajuda extra de associados, tá bom? Reforçamos a cerca, né, dos porcos. São 59 porcos, gente, entendeu? Era uma cerca fraquinha e o porco, ela tem muita força e destruiu. Nós fizemos a cerca de, com blocos, né, abaixo do terreno ainda tem três fileiras. Porque ele, com o focinho, ele cabe e destrói. Então, está super reforçado. Tudo isso são melhorias para o bem-estar, tá bom? Ele se refere, inclusive, nessa, também saiu uma reportagem, né, no G1, que eu acho assim, sabe, mais uma vez eu repito. Se você tem a verdade, você tem como provar, não tem o porquê se esconder. Então, é essa pessoa que deu essa entrevista, nessa reportagem, com a mancha preta. E ela afirma que meus animais não foram vacinados da raiva, voltando a esse assunto, bem no ano de 18, 19, 20 e, imagina, 21. E aí, como é que fica? Eu vou provar para as autoridades, como já provei. E, até agora, essa pessoa, além de ser uma covarde e não aparecer, cadê suas provas? Porque falar, todo mundo pode falar, tacar perna na sua IPA é fácil, difícil, é arregaçar as mangas. Então, para dar uma satisfação para vocês, acho que alguns de vocês viram, se não viram, eu vou falar. Teve aqui o secretário da SNPDA, Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, fez sua vistoria com seus fiscais, e ele botou uma nota na imprensa, dizendo que esteve aqui e nada constou de maus-tratos. Entendeu? Esteve aqui também a vigilância sanitária. Mesmo assim, né, que elas, da Leste, embora elas nos acompanhem, mas mesmo assim vieram fazer vistoria de novo, tanto para ver o lance da Leste, quanto da raiva. E também vistoriaram para ver se havia maus-tratos. Também não encontraram nada. Veio aqui o subprefeito da Zona Morte, veio a DPNA, que a Polícia Civil, também nada constaram, que está, inclusive, a nota no G1, dizendo, então, meu amigo, você que está fazendo isso, na minha opinião, covarde, mente, ele sabe, pega essa energia que você está fazendo, e vem, ajuda a lutar pela sua IPA, a esses animaisinhos, porque aqui a gente se salva a vida. Você não falou, você não comenta, é engraçado que você não comenta o tanto de vidas que a gente salva aqui na sua IPA, que muitos, em alguns lugares, já têm sido sacrificados. E nós não. Animaisinhos, sabe, que perdendo as patinhas, sacou, um cachorrinho que há pouco tempo amarraram uma bomba dentro da boca do cachorro, e, bu, imagina como ele chegou aqui, é um gatinho que tinha metade da face cortada, e os veterinários daqui, brilhantemente, conseguiram recuperar esses animaisinhos. Então, essa é a nossa luta. Não faz isso, irmão. Respeite os funcionários, respeite esses veterinários, todos os funcionários aqui, a turma da limpeza, a turma da manutenção, nossos veterinários, respeite esses que estão aqui lutando, acreditando. Então, a única coisa que eu digo para vocês, que é uma verdade, é sim, o salário atrasado. Nós vivemos de doações. Firmas que produzem hoje, no mundo inteiro, não é só no Brasil, não, estão fechando, imagina uma firma que não produz, que vive da compaixão dos outros. A receita não dá. Então, nós temos, isso aqui é das velhas, está no documento, isso aqui vai dando jeito, e assim nós vamos levando. Entendeu? Quando você fala que o salário está atrasado, oito meses, sim, está atrasado. Mas, deixa bem claro para vocês, que este funcionário não está há oito meses sem receber. Você pode perguntar a qualquer funcionário, entendeu? Por exemplo, em dezembro. Em dezembro, nós conseguimos pagar um salário, e eu, décimo terceiro, entendeu? Está atrasado, porque vai acumulando. Então, por exemplo, num mês a gente conseguiu pagar, aí no outro não conseguimos, aí já no terceiro mês pagamos daquele que estava atrasado. E nós vamos andando assim. Esteve aqui também, o vereador, o doutor Marcos Paulo, que também é bastante conhecido na causa animal, entendeu? Que muitos seguidores dele exigiram que ele fizesse uma vistoria, e prontamente ele veio aqui e também não constatou nenhum indício de maus-tratos. Tá bom? E é aberto também a qualquer um, ou político, ou presidente de ONGs, que queira, venham, eu mostro, não tenho o que esconder. Uma coisa, gente, é ser pobre, outra coisa é maus-tratos. Não confundam. Aqui é pobrezinho, sim, mas maus-tratos não tem, não. Se refere também aqui na reportagem sobre a caverna. Gente, isso aí eu herdei. Só que hoje não existe mais essa caverna. Foi construído no lugar 16 suítes, porque eram, são animaizinhos que são agressivos, que não conseguem conviver com outros. Por isso, a necessidade da suíte. Nós construímos com ajuda extra também de associados. Tá bom? E quando diz aqui que passa fome, gente, poxa, por favor, isso aqui para vocês terem ideia, é quase uma tonelada por dia que é consumida aqui, só de ração para cão. Tá aqui as notas fiscais para vocês verem aqui do tranco. Engraçado, por que eu não pergunto aqui para os meus alimentadores, meus supervisores, meus coordenadores? Em verdade, eu jamais saberia permitir isso. Temos sim aqui na SUIPA muitas dificuldades, mas maus-tratos, gente. Não, por favor. Em abril, nós vamos ter o nosso aniversário, 78 anos de existência que nós pedimos sempre para os nossos associados. Você poderia dar uma coisinha a mais para a gente melhorar as preenfeitorias aqui. A SUIPA, gente, ela está aberta a qualquer um. E entra, Sr. Marcelo, posso visitar a SUIPA? Poxa, por favor, vamos assim que eu faço com todo mundo. Entendeu? Agora, esses que são covardes e se escondem, desculpa, amigo, não faz isso, não. Isso é feio. Isso é covarde. Tá bom, gente? Espero ter dado uma explicação para vocês. Quem quiser me telefonar, por favor, telefone, assim como eu estou telefando para vários que pedem, sem problema, eu não dou toda a satisfação que vocês quiserem. Então, eu tenho direito. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado aí pela atenção que vocês deram aí e um beijo enorme no coração de vocês. Valeu, gente. E aí Obrigado.